Olá, bem-vindos a mais um episódio de um tempo de Fozambulante. Hoje estamos aqui connosco uma aniversariante, que é a Andrea. Olá, Andrea. Olá. Andrea, após 50 episódios, finalmente temos alguém que passou bastante tempo num cruzeiro. Vamos ouvir tudo sobre isso, não sem antes passarmos por alguns episódios bastante caricatos. Fiquem por aí. Olá, Andrea. Olá, Pedro. Antes de mais nada, parabéns. Muito obrigada. Andrea, faz anos hoje, hoje não no dia em que vocês estão a ver, eu fiz anos ontem, não ontem, antes do dia em que vocês estão a ver, mas aqui estamos. Obrigado por teres vindo partilhar o teu dia connosco. Estamos juntos, obrigada a eu. Espero que seja muito especial. Está a ser muito especial. Ai, obrigado. Viste auto-egocêntrico, tipo assumi logo que era por minha casa. Não, desculpa. Olha, tu... Diz? Perna, perna. Ah, perna, perna. Está muito a trabalhar. Vá, vamos começar. Recomeça, recomeça. Olá, Andrea. Olá, Pedro. Antes de mais nada, muitos parabéns. Vieres partilhar connosco o teu dia especial. Obrigada. 34 aninhos. 34 anos. Pareces um bocadinho mais velha. Não me digas isso. Estou a gozar. Estou a ser convidada para uma coisa desta. Só tenho a dizer isto porque as pessoas sabem que não se deve dizer isto. Nunca percebi muito bem a cena. Tipo, porquê que o pessoal quer ser mais novo? Epá, porque dá a noção que vivemos mais anos, poderá ser. Parece que temos que há mais tempo. Não é só uma noção, não é real. Não é nada real. Nunca se pode saber o que pode acontecer quando isto se acabar, não é? Sim, mas a percepção de que nós podemos viver mais anos só porque as outras pessoas nos veem como mais novas do que realmente somos, não achas que é mais para ver uma associação entre beleza e idade e toda a gente crescer bem bonita sempre para sempre? Sim, eu acho que é muito aquela ideia de vamos ser jovens e vamos viver eternamente na nossa juventude. E não, isto dos anos vão passando, vamos perdendo assim algumas faculdades, vamos começando a ter algumas artroses e algumas dores aqui e ali e pronto, e a malda quer ser nova para não ter esses problemas, mas é o que é, não dá para fugir. Nem que isso implique irmos enganando a nós próprios aos poucos. Mas não, estás com um aspecto. Tu também estás. Muitos parabéns também para ti, que também fizeste anos. Sim, é verdade, mas eu fiz 36 e sou um bocadinho mais velho, portanto tenho menos tempo a viver, mas falando do propósito deste programa, que não são conversas aleatórias, mas sim episódios e histórias que as pessoas nos trazem, finalmente após 50 convidados, vamos ter alguém que nos vais falar. É sempre uma cena que me interessou muito, sabes, a vida nos cruzeiros, vou dizer que é super intenso, 12 horas por dia, todos os dias, sem férias nenhumas, mas gostava no mínimo que tu me falasses um bocadinho daqueles teus preliminares que te levaram até esta aventura que eu achei super engraçado. Como é que nasceu esta viajante, Andréia? Eu sempre gostei muito de viajar, efetivamente tive muita sorte desde o início, meus pais sempre me levaram, portanto foi algo que sempre fez parte do meu crescimento, desde criança, depois passando por adolescente e desde que fiz Erasmus, então as coisas nunca mais pararam. O Erasmus tem muitas vezes esse poder. O Erasmus é muito impactante, porque nós efetivamente saímos para uma realidade diferente, eu tive 9 meses em Paris, fiquei na residência na Cité Universitaire, que é um complexo de filme extraordinário em que há uma casa por cada país e portanto nós fazemos quase uma comunidade ali, não só... O salário é agrupado por... Tens uma porcentagem, cada casa tem uma porcentagem relacionada com o seu país de origem, portanto a Casa de Portugal tinha cerca de 50% portugueses, 50-60% e depois a partir daí tem outras nacionalidades. Nunca tens uma casa 100% pertencente àquele país, há sempre uma mistura. Na nossa, por exemplo, nós tínhamos muitas pessoas da Nova Caledónia, que era totalmente distinto. Ok. Uma forma de estar completamente diferente. Mas efetivamente o Erasmus é algo que é muito transformador, porque lidas com pessoas de diferentes países, tens uma realidade alternativa, habituas-te a viver sozinho. Se não o fizeste quando saíste de casa para ir para a faculdade, é ali uma boa oportunidade. Exato, eu já vivia, sou de Alcâmer, fui para Coimbra estudar e depois fui a Erasmus e pensei, pá, malta que já viveu com os pais sempre, é ainda mais forte aquele impacto, não é? É, faz muita diferença. E pá, e a partir daí realmente comecei a ganhar aquele gostinho de fazer os meus fins de semana fora, de fazer as minhas viagens, aquilo foi-se mantendo no regresso, viagens com amigos, viagens com algum pessoal e entretanto começa a ficar mais difícil. Malta vai-se juntando, vai-se casando, blá blá blá, pronto. Cheguei a um ponto que tive que começar a viajar sozinha, não havia outra hipótese. Portanto... Mas preferes? Se eu prefiro, olha, não sei responder isso a 100%, não é muito fácil. Tem alturas que eu acho que tem pontos positivos e até pontos negativos, porque tu quando estás sozinho, acabas por interagir mais com as pessoas à tua volta, com os locais, com as pessoas que conheces nos hósteis, tens mais liberdade, escolhes se queres ir para a esquerda, se queres ir para a direita, queres ser que queres levantar, no fundo não estás dependente de ninguém, estás dependente de ti próprio. Mas o estar acompanhado, tu partilhas as coisas de outra forma e eu acho também no fundo de nós estamos cá, todos nós queremos partilhar com alguém, seja com alguém que está a viajar connosco, seja com alguém que ficou em casa, com família, com amigos. Eu acho que o ser humano, por natureza, tem esta vertente social que é indissociável. Nós somos animais sociais e temos que ir contando as nossas histórias. Portanto, alturas que sim, que eu gosto de viajar sozinho e outras alturas que gosto de viajar acompanhada. Tentar manter os dois, acho que é o ideal. Eu prefiro viajar acompanhado, só que prefiro viajar sozinho do que não viajar e como tu próprio disseste às vezes, não é difícil encontrar alguém que possa ir connosco. E uma cena que eu parei é, quando viajas sozinha, tu tens de conhecer outras pessoas porque és obrigada. Mais ou menos, não é? E quando viajas com alguém, tens de conhecer outras pessoas não é porque és obrigada, tipo, se calhar calhou. E essa, o facto de não ser obrigatório, digamos, faz com que seja mais fácil. Eu acho que é mais fácil para mim conhecer outras pessoas quando estou com alguém do quanto estou sozinho, o que é peculiar. Que é bem, sabes que quando estás acompanhado, lá está, às vezes é mais fácil até me ter conversa com outras pessoas porque não é uma pessoa sozinha. Pronto, olha, estou aqui com mais dois amigos e estamos nesta viagem e vocês, de onde é que vêm, etc. Quando estás sozinho, ou te forças a ter esse tipo de contacto, ou o fazes naturalmente porque simplesmente te apetece, ou até tens de fazer o inverso, que é, pá, estou na minha, não me apetece estar com conversas, nomeadamente quando estás a viajar há muito tempo, às vezes não nos apetece. Às vezes tu já estás a viajar há meses, como eu fiz no Havaí na América do Sul, onde tive, no total, cinco meses, e eu tinha dias que claramente não me apetecia falar com ninguém, apetecia-me estar na minha, até porque depois começas a perceber que a conversa é sempre muito a mesma. Onde é que vens? Onde é que já andaste? Até há quanto tempo é que estás a viajar? Isto quase que se fazia uma hierarquia do melhor viajante do hostel, ou mais arrojado, ou mais isto ou aquilo. Eu chamo férias de férias, que é, pá, tipo, se disseres a alguém que estiveste no Vietnã e passaste um dia no quarto do hotel a ver séries, parece alto crime, mas pá, de vez em quando eu curtia, não vou turistar hoje, depois vou, tipo, sacar Breaking Bad ou seja o que for e vou ficar o dia todo a ver. Sem dúvida. Porque também é fixe, porque todos os dias andar a ver cenas e todos os dias a conhecer pessoal, às vezes pode ser um bocado cansativo. Torna-se efetivamente um bocado cansativo, porque não é só passear por passear, quer dizer, tu tens que saber onde é que estás, convém saber um bocado da história local, convém minimamente tentares absorver algo que seja palpável, que não seja simplesmente andar a ver as vistas. E, às vezes, estas coisas que implicam autocarros noturnos, implicam voos de madrugada, implicam muitas noites mal dormidas em camaradas em que as pessoas ressonam, chega-se a uma altura que estás cansado, não é? Mas, ainda assim, é sempre melhor, tu estás cansado nas Caribas ou no Vietnã ou na Indonésia do que estás cansado no centro ou em Cascais, em Lisboa. Sem a diferença para o pessoal do momento da ver. Portanto, tu sentiste a necessidade de começar a viajar sozinha e também foste começando a organizar isto. Foi, eu cheguei àquela parte do dilema que era, ou vou sozinha ou não vou, não tenho hipótese. Pronto. E já tinha passado também a fase de começar a viajar em empresas de viagens de aventura, portanto, já sabia o que era viajar sozinha com desconhecidos, também já tinha experimentado e pensei, ainda não é isto que eu quero. E fui fazer uma viagem muito curta inicialmente à Eslovénia, com os dias de férias que me tinham sobrado e aquilo correu muito bem. Portanto, a minha preocupação, que durante anos foi, vou viajar sozinha e vou perceber que me sinto triste, que queria estar acompanhada, isto é tão bonito, não tem ninguém comigo. Não aconteceu. Pelo contrário, foi extremamente libertador e senti-me muito bem. A seguir a isto, despedi-me do meu trabalho. Que era? Que sou médica, despedi-me do meu trabalho a nível do Sistema Nacional de Saúde, portanto, do público. E fui fazer a minha primeira grande viagem, que era uma viagem de ida sem volta, que eu tinha pensado fazer seis meses a um ano e foi na sequência disso que, com uma experiência de cinco dias, acabei portar os tais cinco meses fora da Europa. Pronto, fui para o Havaí e fui para a América do Sul. Mais tarde é que fui parar ao Cruzeiro. Mas como é que foste parar ao Havaí? Como é que fui parar ao Havaí? Sem querer. Sem querer. Fruto de um grande acaso que foi dos acasos mais felizes da minha vida. Eu tinha-me enganado a comprar um dos voos, portanto, eu queria ter começado pela Costa Rica, mas por um engano fui comprar um voo para San Rosé na Califórnia, em vez de San Rosé Costa Rica, porque os nomes são iguais. Pronto. Porque há uma grande cidade chamada San Rosé na Califórnia e eu achei que San Rosé era só Costa Rica e comprei aquilo mal. É o CR em vez do CA. Então, você apanhas um avião em Portugal para... Para Newark. Faço uma escala. Sabes como é que são nos Estados Unidos? Eu fiquei sem tempo para apanhar a minha mochila. Pensei, vou deixar a mochila para trás. Vou correr para o voo se não perco a minha ligação. Eles depois logo me mandam a mochila no dia seguinte. Eu vou buscá-la ao aeroporto. Na boa. Vou correr, não sei o quê. Passo as vigilâncias todas. Entro no avião. Sinto-me tranquilíssima. Feliz da vida. Primeira coisa, o voo vai ser seis horas em vez de ser três. E depois eu, tipo, seis horas. Está bem. Pronto. Se calhar vão lá mais vagar. Começo assim a olhar à volta, tudo com o ar muito americano. E pensei assim, isto não deu latinos, pá. Eu dei latinos. Mas pronto, tudo bem. Tudo com o ar muito americano. Foi no meu voo, tranquilo. E a toda satisfeita. Eixa, estou viajá sozinha, que cena, ganda maluca. Pronto. Toda contente da vida, percebes? O voo tinha internet. O wi-fi liga-se. Aparece uma mensagem do meu pai no WhatsApp a dizer assim. Oh, Andréia, tens a certeza que estás a ir para a Costa Rica? Eu olhei assim para o telemóvel e pensei, fogo. Olha mesmo, tipo, eu, jovem, millennial, praticamente. Meu pai, nos seus sessentas, a dizer que eu não estou a voar para o sítio certo. Eu disse, oh pai, claro que sim. E ele diz-me só isto. É que o meu flight radar está a dizer que estás a voar para a Califórnia. Epá, e aquilo fez-me uma luz na cabeça. Porque eu já tinha visto no gráfico que realmente eu estava a fazer uma linha horizontal. Sabes quando estás a olhar e não estás a ver nada? Sim. Epá. Eu estava encostada à janela. Levanto-me, viro-me assim de lado. Olha, assim, para quem me quisesse ouvir. Olha, desculpem. Este voo vai para a Santa Rosa é na Califórnia. Vai para a Santa Rosa é na Costa Rica. Ai, estamos aí para a Califórnia, menina. É tipo uma coisa é tu saires no metro, na paragem ao lado. Ou apanhares a cor errada. Tipo milhares de quilômetros ao lado, não foi a paragem só. E depois acabaste por ficar? Depois ia com o voo sem regresso. Não tinha a minha mochila, portanto eu tinha que ficar à espera da mochila. E fiquei num hotel que saiu-me os olhos da cara, porque eu nem nunca tinha feito couchsurfing nessa altura, só comecei a fazer depois. E apercebi-me no dia seguinte que a moça era... Parecia-me aveiana, tinha uma flor, tinha uns traços meio aveianos. A moça? A moça do hotel. Sim. Pá, eu não tinha conversa com ela. Olha, então eu não sei o quê. E ela disse, porque o Havaí é muito perto daqui. Muito perto? Sim, o Havaí é a quatro horas. Ah, mãe, como assim a quatro horas daqui? Sim, então os voos são 90 dólares. Eu disse, pá, calma aí, para tudo. Nice. Portanto, eu estava numa decidir se voltava para a Costa Rica, para começar a minha viagem como tinha planeado, que era ir até à Patagónia e depois voltar para cima, em direcção ao Brasil, ou a alternativa B, fazer os parques naturais dos Estados Unidos, uma vez que eu estava praticamente em cima de São Francisco, portanto era começar para os parques naturais e de repente surge-me esta oportunidade. E eu penso, isto nunca mais voltará a acontecer, nunca mais já voltar. Eu estou sozinha, não tenho voo de regresso, é agora ou nunca. Comprei um voo para a ONU LULU, achar que é uma semana e fica lá há sete semanas. Pronto. Vai, considera-se uma pessoa espontânea? Muito. Depois acho que dá para ver. Muito transparente. No mínimo, alguém que reage muito bem com... Eu ia dizer a diversidade, mas também não é uma diversidade assim. Mas acho que a maior parte do pessoal tinha panicado. Eu acho que é que eu fui maravilhoso. A sensação que eu tive quase imediata de... Tu fez uma surpresa a ti própria, basicamente. Fiz. Eu tirei... Eu não sei se pode usar aquela expressão do fazer limonada com limões ou uma coisa assim, mas aquilo para mim parece que foi quase uma prenda que me foi deixada ao colo e que eu não tinha como não aproveitar. Efetivamente, eu tendo ali, tendo a oportunidade de ir a uma zona como o Havaí, que eu nunca tinha pensado em mim a vir para o Havaí, quer dizer, é surreal, é longíssimo. De repente, é possível, candidato a ficar num couch surfer, fiquei, a partir daí, então, se tu estás aqui e não vais à ilha A, não vais à ilha B, pronto, ok, a Andrea vai para mais uma ilha, vou para a segunda ilha, dali vou para a terceira. Andava à esquerda de avião, de barco. De avião, fazia voos entre as coisas que também eram muito baratos, era 60 dólares, 100 dólares à volta disto e comprava-vos de véspera ou dois dias antes. Portanto, achei que ia uma semana para o Havaí ver uma ilha, fiquei sete semanas e fiz quatro. Pronto. E só me fui embora porque queria muito fazer a Patagónia e isto começava a entrar na altura do ano em que seria impossível adiar muito mais, por causa do frio, não é? Começava a ser o verdadeiro inverno da Patagónia chilena e da Patagónia argentina e eu ou conseguia estar na Argentina até março, por assim dizer, ou a minha ida à Patagónia deixaria de fazer sentido, porque ia ficar muito frio e era impossível. Portanto, forcei-me a apanhar um voo que foram 23 horas, três escalas até Buenos Aires, foi no total, ficou-me caríssimo, comprei isto numa segunda, fui embora numa sexta, foi assim horroroso, mas era a única hipótese de eu efetivamente fazer a América do Sul com um clima minimamente aceitável. Pronto, e depois fiquei três meses na América do Sul. Que deve ter sido... Espetacular. E fiz a Patagónia, tal como queria. Fiz os três. Não chegaste lá quando estava demasiado frio? Estava muito frio, apanhei muito frio, mas era um desejo que eu tinha há muito tempo e efetivamente, se eu não tivesse tomado este passo de me desvincular e de ter optado por vir os meus sonhos, eu não ia ter, voltamos à conversa do início da entrevista, tempo útil de vida, com saúde, com dias de férias, para fazer isto. Yeah, yeah. Não é? Então, continuaste a tua viagem pela América do Sul, voltaste a Portugal, voltaste a trabalhar com médica... Sim, voltei, voltei a trabalhar dois dias depois de chegar, portanto eu... Dois dias? Em Jesus! Sim, praticamente passei o fim de semana em casa e peguei logo no trabalho na segunda-feira e pensei... Mas como, tipo, tinha já pré-combinado isso? Porque eu sempre me dei muito bem com o serviço onde estou e gosto efetivamente daquilo que faço. Eu tinha, de certa forma, sempre estado ligada ao serviço de urgência, fazia privado também e quando voltei, deixaram-me logo, mesmo antes de ir, deixaram-me a porta aberta e quando voltei disseram-me logo que queriam-me de volta na equipa. E eu fiquei felicíssima porque gosto muito do que faço, isso nunca teve em causa. Eu tenho muita sede de viver e conciliar as duas coisas, às vezes pode ser difícil, as pessoas podem não entender isso. Portanto, voltei a trabalhar, ainda fiz duas ou três viagens pequeninas, mas há muitos anos que eu vinha com a ideia de, pá, tenho que ir para um cruzeiro, tenho que experimentar isto. Já tinha feito cruzeiros com os meus pais, já tinha visto os serviços médicos a bordo e tinha tido um amigo meu, da medicina tradicional chinesa, que se deu muito bem durante três, quatro anos a trabalhar num cruzeiro. E isto ficou sempre na minha cabeça, a matutar, a matutar. E cheguei finalmente a uma altura da minha vida em que eu podia tomar essa decisão. Então, depois houve um dia que o rapaz casou-se, trouxe montes de amigos dos cruzeiros e a Andréa deixou-se levar pelo entusiasmo e faz uma candidatura e é chamada. Mas como, tipo, tu vais à net e procuras working in a crew? Estava lá um dos indivíduos da empresa, ele diz, olha, manda para aqui um e-mail, não sei o quê, pronto, eu mandei um e-mail com o currículo, passado dois dias tenho uma entrevista via Skype, passo na primeira, passo na segunda, vou passando sucessivamente, em um mês estou em Miami a acabar uma formação em estética. Mas, no entretanto, tu pediste mais uma licença do teu trabalho? Não, porque eu, quando voltei a trabalhar, uma coisa que eu decidi para mim própria era que, enquanto fosse possível, eu não queria voltar a ter um contrato. Não queria voltar a sentir que estava ligada a algo, por mais que fosse aquilo que para mim era o necessário e o aceitável. Portanto, eu simplesmente disse, eu vou sair num período previsível de sete meses, que era o tempo do meu contrato a bordo, mas eu gosto muito disto e eu gostaria muito quando voltasse que me pudessem aceitar de volta, se quiserem uma maluca como eu, a trabalhar convosco, novamente. É interessante porque, eu percebo-te perfeitamente, mas é interessante porque aquilo que tu menos querias é aquilo que as pessoas mais querem, que é um contrato. Eu sei, eu sei. Mas, felizmente, pronto, não só até pelo teu ramo, permite-te, havendo alguma procura, não é? Eu, de certa forma, nesse aspecto sou um bocado privilegiada, não é? Mas também a verdade é que durante muitos anos fiz um sacrifício muito grande para ter o curso que tenho e trabalhei muito neste sentido. Mas, efetivamente, eu sempre tive muita noção, talvez por trabalhar no ramo da saúde e ver que a doença pode aparecer de repente e que a morte pode aparecer de repente, sempre tive noção que o nosso papel aqui é de passagem, nós não estamos cá há tanto tempo assim. Nomeadamente, se pensarmos que podemos ficar doentes, que os nossos pais vão precisar de nós e que um dia nós próprios poderemos ser pais, poderemos ser mãe, pai, etc. Portanto, o tempo que nós temos para viver a nossa vida, para aproveitarmos a nossa vida, tem que ser muito bem rentabilizado. E, para mim, não seria rentabilizado com 20 dias de férias por ano. Não para aquilo que eu queria viver e para aquilo que eu queria experienciar. E, portanto, eu tive que tomar a decisão de desvincular-me e de não fazer um contrato, que é isso que eu continuo sem ter, é ter um contrato de trabalho. Portanto, trabalho por os chamados recibos verdes. E, pronto, houve esta oportunidade de conciliar trabalho com trabalhar a bordo. sendo que não fui como emergencista, não fui como médica de serviço de urgência que eu faço hoje em dia, fui como médica de estética. O que significa? Botox e ácido hialurónico na cara das velhotas. Ácido? Hialurónico. Algum nome corrente que eu posso saber? Não, basicamente era tratamento de rugas. Rugas de expressão. Portanto, fiz a formação em Miami, que é assim... Portanto, a pessoa vai fazer um cruzeiro, não é? Tope a nena deste tipo de coisas. Exatamente. E é suposto haver uma médica especializada? Ah, os grandes cruzeiros dos hoje em dia, têm todos um spa, mas os melhores cruzeiros têm uma médica, ou um médico, que faz estética facial. Isto porquê? Tu pensas o seguinte, tu vais 14 dias para um cruzeiro, para as Caraíbas, com a tua mulher, e de repente voltas, e veis escoradinho, veis com o ar todo fresco, até ganhaste um quilinho ou dois, veis bem disposto, e a tua cara está reluzente. Epá, estas férias fizeram-te mesmo bem, espetáculo, e tu diz, ai sim, foram tão boas, diverti-me imenso. Andaste a fazer coisas aqui e ali, não é? Só que ninguém sabe, porque aquilo, como não tem um tempo de recobro, tu continuas a ter o máximo proveito do barco, eventualmente com uma nódula negra aqui ou ali, que passa com maquiagem, e quando voltas, veis fresco e fofo, e ninguém sabe. Mas o propósito do barco, não é esse, suponho, é só um bónus. É um bónus, aquilo é um bónus, para alguém que quer investir, em conciliar uma experiência de férias, com uma experiência de luxo e glamour, que é providenciada neste tipo de serviço, que é um cruzeiro. E quantas horas por dia é que fazias isso, e quantos dias por semana? Olha, eu ia como oficial, portanto, eu tinha uma série de regalias, que posso dizer que muitos dos meus colegas de SPA, inclusive, é que não tinham, não é? Portanto, eu, num circuito de 14 dias, eu tinha dois dias de folga à minha escolha, dois dias completos, e depois nos dias de porto, que eram os dias em que o navio entrava num porto qualquer, durante o trajeto, eu começava a trabalhar às duas e meia, fazia das duas e meia às nove e meia, nesses dias. Os dias de navegação, que são os dias em que o navio não para em lado nenhum, está sempre a circular, eu começava às seis e meia da manhã e acabávamos às nove e meia da noite. Uau, mas tipo, havia muita gente? Não, havia muita gente de turistas, mas não havia muita gente de clientes. Porquê? Porque fui, como já tinha vivido em Londres, num estágio, e como falava muito bem inglês, e era europeia, eles acharam que eu teria mais benefícios para a empresa indo para um barco de uma companhia inglesa. Portanto, a minha expectativa sempre foi ir para uma Royal Caribbean ou para um grande barco americano. E eles acharam que, ah, esta é europeia, tem uma forma de estar um bocado diferente, vamos mandá-la para um barco inglês. O problema dos barcos ingleses é que a média de idades é muito mais alta. Ou seja, tu fazes um bom tratamento de estética na cara de uma senhora de 70 anos, tens que despender muito mais creme, não é cremes, é injetáveis, estava a usar um termo mais fácil para compreender, mas tens que investir muito mais para ter resultados do que numa jovem de 30 ou 40, por assim dizer. Portanto, as pessoas não compravam os tratamentos, até iam lá à consulta, achavam que eu era massagista ou que era esteticista, perguntavam se eu lhes ia vender cremes. Mas eu disse, não amigos, eu sou médica, eu estou aqui para falar de botox e ácido hialurónico. São tratamentos que são feitos à base de injeções. Não me dizia isto desta forma, mas tentava-lhes explicar que era um bocado diferente. E eles, quando viam a conta choruda em que isto ficava, desistiam. Portanto, eu não tinha clientes. Tens liberdade de poder dizer quanto é que era? Tinha que dizer. Não, aqui. Aqui? E pá, é assim, isto posso dizer que em dólares ainda era muito mais dinheiro. Portanto, um dos primeiros problemas que eu tive foi chegar a um navio inglês e perceber que cada tratamento era 30% mais barato do que era em dólares. Ainda assim, eu tinha frequentemente contas de 1.000 a 1.500 libras. E quanto tempo é que dura esse? Depende do que fizeres. Tens tratamentos que duram 4 meses, tens tratamentos que duram 3. Portanto, isto não é nada de vitalício, são coisas transitórias. Mas fazem-te muita diferença, efetivamente, na estética facial. E pá, e aquilo é malta que à partida tem poder económico para o fazer. Só que nestes cruzeiros, em particular, desta companhia, eram cruzeiros que, comprados com o tempo, todo o pacote, incluindo o voo, eram 1.000 libras. Ora, se tu compras um pacote de 14 dias num cruzeiro com o voo e pagas 1.000, se te aparece uma moça a dizer que te fazes um tratamento por 1.000, ninguém compra. Porque tu nem sabes precisas. Portanto, eu fazia muitas horas de serviço, mas sem clientes. o que para alguém habituado a trabalhar ainda por cima num serviço de urgência tinha que estar. E tinha que dar justificações ao meu manager porque é que não tinha clientes. E para mim era horrível porque eu não sou uma vendedora. Nunca fui uma vendedora. Para mim era um trabalho horrível no sentido de que estou habituada a ajudar as pessoas que precisam e que vendem connosco porque precisam e não porque eu tenho que lhes impedir o que é que seja. Portanto, foi uma experiência eu não aguentei os sete meses. Eu ao fim de três meses vi-me embora. Que trajeto é que fizeste? Olha, eu descobri o meu trajeto no primeiro dia que entrei no barco. Ou seja, nós fazíamos a pós-graduação fazíamos a formação toda íamos para Miami terminar ter uma parte de componente prática e depois no último dia abríamos um envelope um dossiêzinho e nesse dossiê tínhamos o nome da empresa o nome do barco e o trajeto. Portanto, eu sou sou... Tu viu que a tua vida pauta-se muito por as cenas assim de última hora. Eu sou sou para onde é que ia duas horas antes de apanhar o avião que foi para os Barbados. Então eles fizeram um circuito de 14 dias na zona das Caraíbas. Eu voei de Miami para os Barbados e depois fazia Barbados, Turcos e Caicos, um porto na Rebúrca Dominicana, sim, Santa Lucia, Santo Vincent, Tórtola, Ilhas Granadinas, aquelas ilhas onde eles gravaram o Pirata das Caraíbas. Isso é outra oportunidade de ir-se a sítios onde é que caríssimo isso, suponho, porque essas ilhas-nações... É, mas sabes uma coisa, Pedro, isto até pode parecer mal de dizer, mas... Então diz. Eu, por acaso, eu já tinha tido a alegria na minha vida e a felicidade na minha vida de ter feito cruzeiros com os meus pais no âmbito de turista. Portanto, eu até sabia o que era estar dentro de um barco. Ou seja, aquela fase de ficar maravilhada, de, ah, isto é tudo novo, é tudo tão giro, é tudo tão diferente, Portanto, eu já tinha tido isso antes, percebes? Portanto, eu quando cheguei eu ia muito focada para começar a trabalhar. Portanto, todo esse deslumbramento inicial eu acabei por não ter e mesmo aquela zona eu já a conhecia. Ok. Já lá tinha estado há muitos anos atrás e estas ilhas não evoluem muito rapidamente. Portanto, a percepção que eu tinha destas ilhas há 15 anos foi a percepção que eu tive hoje. Evoluiu muito pouco, efetivamente, até porque é uma zona muito sujeita a tempos de estados tropicais e etc. Portanto, eu que tinha esperança de ser colocada num bom barco, numa boa companhia e ir para um sítio que ainda não estivesse estado. Pronto, houve ali muita coisa que falhou. Mais o tipo de ambiente que se vive a bordo que eu acho que para tudo tens de ter uma idade certa e uma boa idade para ir. Em que medida? É um verdadeiro big brother. Ok. É um big brother em que tu tens 1500 tripulantes dos quais, ok, tu não vês... 1500 tripulantes? Sim. Tu não vês os 1500. E quantos utentes? Utentes? Quantos clientes? Quantos clientes? Quantos viajantes, por assim dizer, 3500? Portanto, era um barco com 5 mil pessoas. E aquilo, tu não vês os 1500 funcionários porque há pessoas que estão a dormir quando tu estás a trabalhar e vice-versa, não é? E depois acabas por estar restringido muito à malta que são os oficiais tal como tu e pessoas que andam naquele horário de trabalho que tu também andas. A partir daí não vês o resto das pessoas. E depois tens os turistas que entram e saem a cada 14 dias. Mas os turistas entram e saem, há muitos que repetem os circuitos. E não havia assim ninguém mais jovem com quem... Podes abrir um copo no teu dia de fora? Havia, havia malta da nossa idade, havia toda a malta com quem eu trabalhava, regra geral. Eram muito mais novos. Tu tens muita gente a partir dos 18 anos a trabalhar nisto. Entre os 18, 25, 26. Mas vinha clientes? Clientes, não. Não havia, era muito raro. Só 4? Pouquinhos, sim. Tinhas alguns casais ou alguns, nomeadamente sim, casais com filhos na casa dos 4, 5 anos. Já era raro. Tinhas poucos casais da nossa idade naquele tipo de barco e depois tinhas já malta de terceira idade. Para tu teres noção, havia malta a andar naquelas motinhas elétricas nos corredores. Nos corredores. Portanto, aquilo era porto, bebida, festa, saírem, entrarem, motinhas para a frente e para trás. E era isto. Os ingleses curtem, mano? Muito. Muito. Eles são muito festivos, bebem desalmadamente, bebem antes de entrar, bebem depois de entrar, bebem nas excursões, bebem assim que o barco está para sair e assim que está para chegar e pronto. Tenho ideia que os Tugas se entregam um bocadinho mais a... Ou a tua consulta bêbados, dizem que querem fazer um tratamento bêbado. Não. Você não tem condições de fazer um tratamento destes agora. É melhor não. Ah, mas eu pago, eu pago. Não. E depois o teu manager é a perguntar porquê que tu não querias fazer um tratamento. Exatamente. Acho que vão a acontecer. Tem um código de ontológico que não me permite. Pá, chegou a acontecer. Estive uma alta assim. Sim. E depois tive uma que nunca me deu a entender que estava alcoolizada. Não cheirava. Tu não te percebias. Quis fazer uns lábios. Tudo bem. Quis pôr um bocado de volume nos lábios. Uma coisa mínima. Eu e o equilíbrio de estar bêbado e fazer uma tatuagem e eles vão fazer uma cena de Botox. Assina-me os papéis, eu abro a seringa e de repente ela diz é melhor não fazermos isto porque eu bebi uns copos a mais. Ele levanta-se da cadeira e vai-se embora. Ok. Eu fico assim, amiga, acabei de gastar uma seringa de 700 dólares. O que é que tu estás a fazer? A sério? E depois? Eu já não sei o que é que fiz com a seringa. Não sei. Eu não fiz nada com ela mas acho que usei no cliente seguinte, provavelmente. Ok, ok. Porque ela só estava aberta mas não estava montada. Sim, sim. Portanto não havia risco de nada, completamente. Então tu acabaste por voltar e hoje em dia uma das cenas importantes da tua vida é a consulta do... Do viajante. Exatamente. Como é que tu meteste... Faz tudo, para mim faz todo o sentido porque eu, como te disse, viajo muito e tenho um enorme prazer em viajar e já fiz um lotariado em África, já fiz o Erasmo, já fiz o Cruzeiro. Portanto sou uma verdadeira viajante. Sou viajante antes de ser médica. Começou logo por aí. Portanto, sempre tive muita vontade desde há muitos anos de especializar-me de certa forma na medicina do viajante e como comecei a contar as minhas histórias no meu blog que é para os meus amigos e a família seguirem. Que é? É o Mia Cross the World que é o mesmo nome que eu tenho no Facebook e no Instagram é o miacross the world.com montei a plataforma da consulta do viajante online que estou agora a estruturar uma nova plataforma só para me dirigir para isso. Cada malta em casa que quiser fazer uma consulta contigo pode ir ao site e... Exatamente, vai ao miacross the world.com tem lá um formulário que me ajuda a preparar a consulta de antemão e nós depois fizemos a consulta online com o envio das receitas para o e-mail. Ok, muito fixe. Olha, obviamente eu gostava de falar contigo muito mais mas assim foi. Talvez ela volte cá a Andreia disse ela porque a Andreia e a Adriana eu não queria cometer o mesmo erro não sei se foi neste take ou não. Mas olha, aí em casa sim, por favor vão a ver o blog da Andreia terá todo o tipo de informação acerca de bastante tipos de destinos e também consulto o viajante é fixe porque morrer não é assim tão fixe. Oh meu Deus. Quanto a mim podem seguir as minhas próprias aventuras em Pedro on the Road se quiserem apoiar a metamorfose podem fazê-lo de duas maneiras uma delas é apoiando em patreon.com barra metamorfose ambulante a outra é comprando nos meus livros há de Portugal a Singapura por terra de Portugal a África sobre bicicleta e agora o mais recente e melhor do Panamá ao México à voleia. Muito prazer ter-te aqui parabéns uma última vez e espero voltar a ver-te em breve. Voltaremos a ver-nos agora em breve. Espero que sim. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri